Gêmeos, tudo bem com você? Essa é a sua leitura diária. Vamos ver aí que você vai estar vibrando desejando, sonhando e emanando ao universo. E veio aqui para você uma oportunidade de formar uma parceria e com potencial para criar algo muito especial. Gêmeos, que delícia, que não é? E olha aqui, veio outra cartinha boa também. Um presente, uma ideia, um projeto ou uma oportunidade de carreira. Aproveite-o com confiança e gratidão, gêmeos. Bora lá colocar isso em prática. Que delícia de energia. Mas também você tem que ter cuidado, porque veio aqui. Porque você pode estar aí ignorando oportunidades, né? Quer dizer, você fica sem ação, né? Fica aí na inação. Não age aí perante oportunidades, né? Que apresenta aí na sua vida. Então, acorda pra vida, gêmeos. Bora lá? Bora lá colocar tudo isso aqui em prática. E também é uma relação unilateral ou com pouco potencial. Não há reciprocidade. Ou seja, você pode estar aí numa relação, sim, amorosa, que não tá aí, não tá fluindo muito bem, né? Eu não sei o que tá faltando, o que tá falhando dentro da sua relação, né? Então, bora lá sentar e conversar com o seu parceiro ou a sua parceira e tentar chegar num acordo, não é? Porque uma relação é feita de dois, certo? Não de um. Bora lá tentar se entender com o seu parceiro. A partir do momento que vocês conseguirem se entenderem, né? O universo vem trazendo aí pra você um grande, mas uma grande virada aí na sua vida. Um presente, né? E principalmente dentro do seu lar. E isso vem com rapidez, desde que você consiga se acertar com o seu parceiro. Vem rápido. Então, bora lá. Também você agir rápido aí, né? Quanto antes você se acertar com o seu parceiro, mais rápido a sua vida aí vai se transformar e ir para o lado do bem, não é? E acredito que você venha aí orando, rezando aí para o seu Deus ou pelo menos meditando por uma transformação aí na sua vida. Não só amorosa, mas também familiar e na carreira também eu vejo, tá? Bora lá. Fazer o que precisa ser feito para a sua vida ser transformada. Lógico, para melhor, certo? Gêmeos, e as fadas vêm trazendo aqui para você. Liberte-se. É hora aí de retomar controle da sua vida, gêmeos. Certo? Gratidão. É hora aí!